Música No Brasil, quase 50 milhões de brasileiros são evangélicos. É considerado o maior fenômeno religioso contemporâneo. Em Santa Catarina, 20% da população é devota deste movimento cristão. Para homenagear os líderes de igrejas do Estado, a Assembleia Legislativa promoveu uma sessão especial que contou com a presença do governador de Santa Catarina. O governo não trabalha sozinho, o governo trabalha com as pessoas. Eu costumo dizer que tem algumas demandas para o governo enfrentar, como populações de rua, sistema prisional, enfim, e a população em geral, que se nós não tocarmos no coração das pessoas, nós nunca vamos resolvê-los. E eu acredito que as igrejas, todas as ordens, especialmente hoje, a gente está se referindo ao povo evangélico de Santa Catarina, eu penso que eles têm um grande potencial de tocar o coração das pessoas, de transformar a vida das pessoas e trazê-las para um caminho de luz, um caminho melhor, que é o nosso esforço enquanto governo. Presidida pelo deputado Júlio Garcia, presidente da Casa, a sessão recebeu pessoas de todo o Estado, um reconhecimento ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelos líderes religiosos. As igrejas evangélicas, como as outras, elas contribuem de maneira indelével para a população, e essa contribuição tem que ser reconhecida. E o Parlamento hoje, através do nosso querido deputado Sérgio Mota, presta essa, toma a iniciativa de prestar essa homenagem, exatamente nesse sentido, no sentido de reconhecer, estimular que elas trabalhem ainda mais em favor da população, porque esse atendimento, ele vai ao encontro de uma população que mais precisa. E com isso a gente ajuda a construir uma sociedade menos injusta, mais harmônica e mais feliz. O deputado Sérgio Mota, proponente da sessão especial, destacou a importância do trabalho social que os pastores realizam nas suas comunidades em todos os âmbitos. Nada mais justo do que homenagear esses homens que dão a luta, que deixam também as suas famílias para recuperar outras famílias. Então a gente quer hoje aqui parabenizar os pastores, os diáconos, os obreiros. A Igreja Evangélica do Estado de Santa Catarina está de parabéns e eu acho que é muito mais do que justo essa homenagem a todos eles. Os homenageados são líderes de todo o Estado, que conduzem suas igrejas e seus fiéis. Para o pastor Fernando Cardoso, que preside a Igreja Palavra Profética e recebeu a homenagem, este é um reconhecimento para quem não mede esforços realizando este importante trabalho. Realmente é um motivo de muita alegria e muita honra estar aqui representando todo esse corpo de pessoas que serão homenageados nessa noite. Legenda Adriana Zanotto